Oì pessoal! Aqui que eu falho, é LucasGames! Então se inscreve aí porque é com Deus! Oh, pera! ão, ão, ão! ão, ão! É seu nome! Eh! I-I-tune-me tu! Tá na onda aqui com minhas espadas aqui no astrology e eu ouvi tua voz, hein? Qual é teu nome todo? LucasGames. O que é meu? Cara, pala Rodrigo. E hoje eu vou deixar esse vídeo no YouTube. Quer dizer que tudo bem, eu sou T dormir amigues. Como você sabe? Tô com medo no vídeo, hã? Teoria da compiração Fico esperto, fico esperto Por que bora então? O que que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo? Que partida é essa? Skywars Ah, tá Por que eu pensei que era um laboratório Ganhou Quem? Que? Você ganhou What? Eu ganhei no party Olha o noob Olha a galera Ele deve te mandar aí ou tá aí? Deixa o like e te inscreve aí Bora lá? Não dá Bora lá? Sai do coisa e entra de volta Te mandei Preciso ser rápido Eu tô com minha voz normal Eu tô com minha voz normal Eu tô com minha voz normal Really? Eu não entendi o que tu falou Eu tô com minha voz normal Tá louco? Ah, essa tá com minha voz normal Eu tô com minha voz normal Oxe Eu tô com minha voz normal Pera aí Não dá Vamos ver essa parte depois e outra Depois Bora depois Pera aí Que? Mano Eu tô trancado Ferrou pra mim Você não consegue subir torre não? Eu consigo subir torre né? Eu consigo subir torre né? Eu consigo subir torre né? Tive que subir em cima da casa? Eu tô aí Cuidado Oi Oi Rodrigo Eu tô no shift Eu tô no shift Eu tô preso Eu tô preso Rodrigo Rodrigo Você entrou dentro da casa? Eu vi uma coisa Eu não tô aqui Eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu sou eu Ajoel 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 Eu fui Pera aí Deixa eu botar essa voz Meu Deus Beleza Uh Entrei no PVP e Pá que fui aqui É Parkour Que ele deu Da hora Rodrigo Lucas Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu caí no voo de sem querer Ai nem vi O tempo Atenção Vai Eu morri Eu morri Ai Não 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 Ajoel Com minha cara né Rodrigo Não Eu caí Tô brincando Eu não caí não Uh Mano Mano Que Eu caí Socorro Socorro Eu vou cair mano Vamos ver Vamos ver Nós conseguimos Usar bloco Usar bloco Cadê você? Onde tu tá? Eu tô no meio Ah Então olha pra trás Tô no meio aí Olha Olha Galera Isso é só brincadeira Nós estamos fazendo só brincadeira aí Deixa o like se inscreve aí Né Rodrigo Ajuda aí Ajuda aí Vamos chegar de gente inscrito no canal do Rodrigo Tá quase chegando Ai que susto Rodrigo Não, não, não Sai daqui 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 Não, não Não, não Por favor Por favor Não fiz nada Não fiz nada pra você Não fiz nada Tuma Eu não tenho picarete Não tem picareta, mano Mano, não dá Não Eu não tenho picareta, Rodrigo Eu não consigo quebrar Ok Mentiroso Uhul Deixa o balde parkour Toma, toma Ué? Ah não, Rodrigo Corre, Rodrigo Corre, Rodrigo Ai, ai, ai Corre, sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Ah, tá subindo? Ah Não, não Oh, durou duas partes Duas, duas Mano Não 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 me derruba Não me derruba Não me derruba, Rodrigo Por favor Peraí, peraí Peraí, Rodrigo Eu mais Não Opa galera Então é esse o vídeo Foi esse o vídeo Então é isso Então muito obrigado Para vocês Acompanharmos o vídeo Então é isso Deixa o seu like Se inscrever no canal Se inscrever no canal Vocês querem mais vídeos Desse de Skyward Então é isso Falou Fui Tchau Então é isso Grande abraço E fui Beleza Então é isso Uma coisa grande Galera Clica no botão de marmelho De se inscrever Compartilha Compartilha aí Para um amigo Vocês aí Para não chegar Quatrocentos Inscritos Agora Beleza Então ajuda O canal Do Rodrigo Beleza Também Tá na descrição No canal Se inscrever aí Então é isso Falou Fui Tchau 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 Tchau